As propostas e iniciativas do blog podem chegar a mais pessoas que utilizam o Facebook. E com a tua ajuda, isso é possível. Convida os teus amigos do Facebook a seguir a página do blog de esquerda. Primeiro, abra a página do blog de esquerda no Facebook em www.facebook.com.br Depois, carrega no botão com os três pontos, por baixo da foto de capa. Clica no Convidar amigos. Seleciona as pessoas que pretendes convidar e carrega em Enviar Convidos.